E olha só, acontece na Colômbia a Conferência das Partes da COP16, em conjunto com a Convenção sobre a Biodiversidade Biológica. E dentre os participantes estão representantes da Rede Eclesial Pan Amazônica, a Repan Brasil. E para nos contar outros detalhes sobre os assuntos debatidos na conferência, eu converso agora com o Padre Dário Bosi, que é assessor da Repan Brasil. Boa noite, Padre Dário. Boa noite, Padre Jodeí, boa noite, Keise, um prazer estar com vocês do Pauta da Igreja. Que coisa boa, Padre. Bem-vindo ao nosso Pautas da Igreja hoje, trazendo um pouco de tudo que está acontecendo nesse encontro. Eu iniciei a nossa conversa lhe perguntando como o senhor vê a participação da Repan Brasil e outras redes eclesiais na defesa dos direitos dos defensores do meio ambiente, especialmente diante dos riscos que esses defensores enfrentam dia a dia. Olha, Padre, uma ótima pergunta, porque realmente uma semana antes da gente participar da COP16 na Colômbia, duas lideranças latino-americanas da igreja, um era ministro da palavra, leigo, outro era padre, um drama aconteceu no Honduras, outro no México, foram assassinadas, exatamente por estarem defendendo suas comunidades e seus territórios. Então, é um desafio que está tocando de perto todo o corpo da igreja, sobretudo aquelas comunidades mais comprometidas na defesa da biodiversidade, do meio ambiente, da relação integral dos seres humanos com a natureza. E nós estivemos na Colômbia exatamente para dizer isso. Precisamos defender os defensores, porque as comunidades na América Latina, no Brasil, vêm sendo cada vez mais ameaçadas. E esse tema foi um dos temas mais tratados na COP16 da Colômbia. E, padre, quais têm sido os principais desafios enfrentados pelos defensores da ecologia integral? O problema é que, muitas vezes, o jeito de viver das comunidades entra em conflito com grandes projetos que pretendem ocupar suas terras, que pretendem expulsar as comunidades de suas regiões. E isso, recentemente, aconteceu, por exemplo, aqui no Maranhão, também no Brasil. Inclusive, o nosso bispo, Dom Valdeci, teve que se deslocar, defender os defensores, quilombolas. Recentemente, a mesma coisa aconteceu com o cardeal Dom Leonardo Steiner, que é o presidente do Conselho Indigenista Missionário, teve que ir no Mato Grosso do Sul para defender os povos indígenas que estavam sendo ameaçados de expulsão de suas terras. Então, frequentemente, isso acontece porque as terras onde essas comunidades tradicionalmente vivem são interessantes para outros grandes projetos econômicos. E isso acaba forçando a expulsão desses grupos. É uma profunda injustiça. A igreja, graças a Deus, assume com coerência, com coragem, o lado dos mais pobres. E lá na Colômbia, nós estávamos também para afirmar isso junto aos países, às delegações de todas as nações do mundo, porque na Colômbia estavam reunidos mais de 190 países do mundo para discutir o direito à biodiversidade, à proteção das florestas. O importante é defender as comunidades, porque elas são as defensoras dos territórios. E diante desse conflito que nós sabemos das grandes empresas, de grandes empreendedores, nós sabemos que a igreja tem um papel muito importante, porque a igreja defende o interesse dos pequenos e dos pobres. E eu tenho certeza que esse encontro visa fortalecer cada vez mais essas pessoas que estão aí, junto com essas pessoas que sofrem no dia a dia, com a grande força, a invasão desses grandes empreendedores que, de fato, oprimem os pequenos, como o senhor trouxer o exemplo do Maranhão, que é uma realidade muito constante. Quais são os frutos deste encontro? Como o senhor acha que saem deste encontro, com quais iniciativas para a concretude das comunidades? Este encontro na Colômbia servia para afirmar um compromisso de todos os países do mundo com respeito à preservação da biodiversidade. É um encontro que se conecta ao outro evento da ONU, que se realizará no Brasil. No ano que vem, teremos no Brasil a COP30, em Belém. Esta era a COP sobre a biodiversidade. São dois eventos grandes das Nações Unidas. Este ano se realizou na Colômbia. Ano que vem, aqui no Brasil, trazendo os países do mundo em dois países amazônicos para compreender a riqueza que a Amazônia tem e o potencial que a Amazônia pode oferecer ao mundo como um território de preservação que inspire também outras estratégias de cooperação entre países para a preservação do clima e do meio ambiente. O encontro da Colômbia se encerrou com um protagonismo claro da Igreja, afirmando estes valores, mas ainda com uma fragilidade com respeito aos acordos internacionais. O Papa Francisco também denuncia que ainda não temos uma força suficiente em nível internacional para garantir decisões que amarrem, que forçam, que obriguem os países a respeitarem os direitos das pessoas e da natureza. Então, neste sentido, o papel da Igreja é essencial para fazer pressão, para levar a Palavra de Deus também nesses espaços políticos, onde cabe aos grandes poderes do mundo tomar decisões que sejam decisões corajosas em defesa dos territórios. Padre Dário, quero agradecer pela sua contribuição aqui no nosso programa Pautas da Igreja hoje e torcer para que, de fato, estes meses de preparação até a COP30 no Brasil seja, de fato, um momento de reflexão para toda a sociedade da importância de nós cristãos, de fato, nos movermos em prol da Casa Comum, como nos pede o nosso Papa Francisco. Nós agradecemos pela sua participação e até uma próxima oportunidade. Muito obrigado por este espaço, um grande abraço e voltaremos a falar da COP30. Seja sempre muito bem-vindo aqui no Pautas da Igreja. Padre, até mais. Tchau, tchau. Que coisa boa. E é isso. Nós estamos aqui sempre trazendo informações para você que está em casa acompanhar o papel da Igreja em diversas questões, em diversos ambientes, como esse da COP16 realizado lá na Colômbia. E como é importante a gente estar sempre discutindo sobre o meio ambiente, sobre a biodiversidade, sobre o cuidado com a nossa Casa Comum. A gente acha que o meio ambiente não deve ser discutido diariamente, mas tem sim, viu, gente? É uma discussão antiga que, muitas vezes, a gente nem aprendeu ainda como cuidar do nosso planeta. A gente vê que a gente é responsável pelo que tem acontecido no clima, nessa questão do desmatamento, das queimadas. Tudo isso tem reflexo da gente aqui do seu nome. Nós precisamos fazer a nossa parte e também lutarmos para que haja, de fato, políticas públicas que, de fato, validem o cuidado, o zelo para com a Casa Comum e o meio ambiente. Está aí a importância da fé e da política andarem juntas, né, da Igreja. Essa é a importância da política na nossa vida, viu? Então, vamos lá. Obrigado.